Pai nosso que estás nos céus, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me na tua presença com os joelhos dobrados em terra. Ó Deus, nesta manhã, para te dar graças por mais um dia de fôlego de vida que o Senhor tem dado para todos nós. Senhor, somos felizes porque acordamos e mais um dia apareceu nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, ouve a minha oração, ouve a nossa oração do teu reino de glória. Atenda os nossos pedidos, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Estou pedindo o Senhor, nós estamos pedindo, no nome do teu Filho Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, o que pedis diz em meu nome, eu vos farei. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, socorre-nos pelo amor do teu nome neste mundo, nesta terra. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor sabe, o Senhor é desconhecedor. Sabemos que não é por muito falar, Senhor amado, e nem por repetições de palavras que nós vamos ser atendidos, porque o Senhor mesmo disse essas palavras. Mas sabemos que temos tanta necessidade, Senhor, de te pedir, te implorar, Senhor, pelas necessidades que têm aparecido nas nossas vidas. Senhor, os problemas que têm aumentado sobre o globo terrestre, quantas coisas têm acontecido, Senhor, e vão acontecer. E o nosso reforço, Senhor Pai, está pela tua palavra, pelo teu poder. É a tua palavra, Senhor, é que reforça a cada um de nós a enfrentar cada dia que passa. E nós temos certeza, Senhor, que o Senhor nunca nos desamparará, porque o Senhor disse também que estaria conosco todos os dias, não nos deixaria e nem nos desampararia. Estaria conosco até o fim dos séculos. E cremos na tua palavra. Ah, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu peço, nesta oração, nós pedimos, ó Deus, por tantas pessoas que estão em necessidades, tantas pessoas que estão passando fome, Senhor, muitas das vezes, não tem nada para comer. Ó Deus eterno, tenha piedade dessas pessoas. Tu sabes que nós ainda estamos em corpos de carnes. Ah, Senhor, mas Tu és poderoso para preparar o alimento para os Teus filhos e filhas. Tu és poderoso para preparar o que nós precisamos para se alimentar. as criancinhas, Senhor. Senhor, muitas das vezes até com fome, tem compaixão pelo amor do Teu nome, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Pai, te pedimos ainda pelas pessoas que estão enfermos, aqueles que estão em leitos de cama, aqueles que estão em suas casas, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Tu és sabes, não precisa mencionar a situação, porque o Senhor já conhece. Se o Senhor quiser, seja feita a Tua vontade, não a nossa. O Senhor pode ir lá e enviar o Teu anjo e libertar essas pessoas, dando saúde para eles, Pai, material e espiritual. Muitas das vezes, Senhor amado, eles vão se arrepender. O Senhor conhece, pois aquele ladrão se arrependeu na cruz. Ele estava preso ali, não podia sair, mas se entregou a Jesus. Ó Pai Eterno, quantas pessoas que procuraram, ó Senhor, e encontraram, e hoje estão em situação difíceis, estão sofrendo. Mas, Senhor, no íntimo, pensam, Senhor, diferente em se arrepender do pecado ou dos pecados que cometeram. O Senhor tem poder de fazer essas obras, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, a não ser o Filho da Perdição, que já está perdido. Bendito é o nome santo do Senhor. Ó Deus amado, Deus poderoso, eu não tenho outro Deus, o único Deus é o Senhor dos Exércitos, Pai de Abraão, Pai de Isaac e de Jacó. É o único que nós adoramos em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, essas pessoas que falam alguma coisa e não sabem o que falam. Criticam, não sabem o que estão fazendo, Senhor, o pecado que está cometendo. Perdoa cada um pelo amor do Teu nome, Senhor, porque se soubesse, não fazia. Ah, Senhor, coloca o amor no meu coração, nos nossos corações, para que nós possamos amar uns aos outros, Senhor. Perdoar também aqueles que nos ofendem por palavras, até mesmo por obras. Tenha piedade pelo amor do Teu nome, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus, eu peço por esta oração desta manhã. Pai eterno, ó glorioso Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja na terra, Senhor, que está sendo perseguida todos os dias, mas nunca será vencida, Senhor. É combatida de uma forma ou de outra, mas Deus, eles não vão vencer. Nós vamos vencer em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Pois aqueles que estão confiando no Senhor, é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, como falava o salmista Davi. Eu creio, Senhor, que neste momento o Senhor está me ouvindo. Abençoa a minha casa, abençoa a casa de muitos, pelo amor do Teu nome. Entra com a providência, Senhor amado. Faz um milagre, opera uma maravilha, Senhor, se quer, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos que estão esperando pelo esse milagre, Senhor? Pelo amor do Teu nome, tenha piedade de cada um de nós aqui neste globo terrestre. Senhor, sabemos que esse globo terrestre está seguro pelas Tuas mãos. Senhor, faça, Senhor amado, a obra e o nome do Senhor será glorificado. Nós te damos graça, porque o Senhor já fez, nós conheceu o caminho do Teu Filho Jesus Cristo, o caminho da justiça. Cada dia que passa, o Senhor vai dando cada vez mais entendimento, o Senhor vai dando mais sabedoria, e nós vamos compreendendo que nós precisamos salvar o nosso interior, a nossa alma. Ajuda para que nós possamos guardar a Tua Palavra, que é um pão, um pão que desce do céu, Senhor. Não é um pão que desce a terra para alimentar a carne, mas é um pão espiritual. A Tua Palavra alimenta a nossa alma, Senhor. Bendito seja o Teu santo e glorioso nome. Ó Deus Todo-Poderoso, as necessidades são grandes. O Senhor já sabe, o Senhor conhece tudo, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. nas Tuas mãos nós entregamos mais um dia que o Senhor preparou para nós. Seja conosco, nos livra de todo o perigo, Senhor eminente. Guarda, Senhor, nós de todo o mal que está rodeando esta terra. Senhor, acampa o Teu Exército Celestial em volta das nossas casas. Acampa o Teu Exército Celestial em volta de cada um de nós, Senhor. Aonde quer que nós passarmos, a condução que nós tomarmos, Senhor, que Ele está lá junto de nós, nos livrando de todos os perigos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus eu peço essas bênçãos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amado, o Mestre, esse que nos ajuda todos os dias. Eu peço a Ele, Pai, atende nós pelo amor do Teu nome. Teu Filho amado, que é bendito na Tua glória para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém.